Olá pra você que nos acompanha, dia de prévias no PSDB, votação já começou desde as nove da manhã e aí você viu o momento exato, agora há pouco, em que os governadores Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e João Dória de São Paulo se encontraram na chegada para a votação. Aliás, os dois já registraram votos na urna eletrônica em Brasília, tá aí o momento em que o governador João Dória votou e logo na sequência o momento em que o governador Eduardo Leite registrou o seu voto em Brasília. E aí momentos, segundo as redes sociais do PSDB, em que os dois se encontraram com seus respectivos apoiadores. O PSDB também traz uma breve biografia. João Dória, governador de São Paulo, estado com maior economia do Brasil, empresário, jornalista, tem 63 anos e é filiado ao PSDB desde 2001. Pelo partido, foi também prefeito da capital paulista, ao lado de Bruno Covas. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul e o mais jovem governador do Brasil, 36 anos, é formado em direito, filiou-se ao PSDB em 2001 e militou na juventude do partido. Foi vereador, presidente da Câmara de Pelotas e prefeito da cidade. Arthur Virgílio Neto é diplomata e filiado ao PSDB desde 89. Foi deputado federal em três mandatos e senador pelo Amazonas. Aos 75 anos, foi também por três vezes eleito prefeito de Manaus. E aí um recado aos filiados ao PSDB. O prazo de votação pelo aplicativo APP foi ampliado até às 18 horas, 6 horas da tarde deste domingo. Nós vamos seguir acompanhando de perto as prévias do PSDB. Repórter Leandro Amaral.